Não consigo estudar, o que fazer? Essa é uma dúvida de muita gente que começa a estudar para concurso até manter um ritmo ideal, consegue estudar uma semana, duas, e de repente diminui o ritmo, de repente para de estudar e quando tenta voltar não consegue. E aí você diz, não, você precisa estudar, você precisa ver esses assuntos, você precisa fazer o tripé da aprovação e a pessoa simplesmente diz que não consegue estudar. Para para ler um livro, para para ver uma postila, assistir uma aula e não flui. Trava. Você simplesmente sabe o que deve ser feito, mas não faz. Simplesmente porque você não consegue. Você para para estudar e não consegue. O que fazer nesses casos? Então, na verdade é um pouco complexo a resposta porque às vezes o que está faltando para um concurso é a motivação. Você está estudando e não tem motivos para agir, motivos para ação. E acaba pensando só no concurso como uma prova qualquer ou então como um desafio muito grande e que você não vai passar. E a partir do momento que você começa a estudar dessa maneira, você simplesmente está fadado ao fracasso. Você não vai passar porque você realmente não acredita que pode passar. E simplesmente porque você encara o concurso como algo muito difícil, algo muito distante. E você não vai ter motivação para conseguir manter o ritmo forte. Se o seu problema é motivação, você tem que começar a olhar para dentro de si e para fora para os seus objetivos de vida. O que é que você quer da vida? Você quer passar no concurso público por quê? Para comprar um carro, comprar uma casa, casar, dar conforto para a sua família, viajar. Eu sempre falo isso aqui nesse canal. Você tem que ter motivos fortes, suficientes para te impulsionar a estudar. Se você está começando a estudar, se você até tenta estudar e não consegue, simplesmente você não está motivado. Você não consegue enxergar no concurso uma mudança de vida. E dessa maneira, dificilmente você vai conseguir ter dedicação e consistência nos seus estudos. E talvez o problema seja realmente falta de concentração. Talvez seja um problema de saúde mesmo, de você ler e não entender. Talvez você deva procurar um médico. Talvez você vá estudar e comece a ter dor de cabeça. Talvez seja um problema de vista, não sei. Vários motivos podem ser. Então você tem que identificar qual é esse motivo e tentar eliminar. Se o problema é o local de estudo, tenta mudar de local de estudo. Se o problema é o material que está difícil, a linguagem está ruim, você lê e não entende. Muda o material, muda o professor. Hoje a gente tem muito material disponível na internet. Tem muitos cursos, tem muitos preparatórios. Você tem um leque de informações só para você escolher. Então não tem desculpa. Você precisa estudar da maneira correta e precisa parar de inventar desculpas. Senão você não vai conseguir passar em um concurso público. Então se você tenta estudar e não está conseguindo, tenta identificar qual é o motivo que está te impedindo de estudar. Elimine esse motivo, elimine essa causa e tente estudar de fato para que você consiga mudanças. Para que você consiga de fato vencer na vida e consiga passar em um concurso público. Porque se você ficar inventando desculpas, se você parar para estudar e não conseguir estudar, você não vai passar em um concurso público. Então você precisa agir, precisa parar de inventar desculpas. Senão você não vai passar em um concurso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. E até amanhã.